Por que razão Saber amor Se de você não esquecerei Jamais A vida inteira Eu sofri assim Será meu Deus Que isto não vai ter fim Por que razão Eu já não sei porquê Por que razão Só penso em você Por que razão Amor Já não Não suporto mais Por que razão Eu lhe pergunto Será que existe Outro rapaz Meu bem Espera Você voltar Mas se não acontecer Amor Eu vou chorar Por que razão Amor Amor Já não Não suporto mais Por que razão Por que razão Eu lhe pergunto Será que existe Outro rapaz Meu bem Meu bem Espera Você voltar Mas se não acontecer Amor Eu vou chorar Nunca Sentindo Amor 1974 Obrigado.